Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raiza Félix e hoje eu não vim trazer nem resenha de livro, nem resenha de perfume, nem indicação de filme. Hoje eu vim dividir um pensamento aqui com vocês. O Natal me inspirou a dividir isso com vocês. Vocês devem ter percebido que eu postei resenhas de livros feministas aqui e eu postei resenhas de livros conservadores e você deve estar se perguntando por que isso. O motivo é o seguinte, eu tenho percebido que as pessoas estão vivendo muito em suas respectivas bolhas. Quem é de esquerda, quem é feminista só lê, só ouve, só interage com pessoas que pensam igual. Quem é de direita, conservador, na mesma coisa. E como eu havia lido muitos livros feministas e só, nunca tinha lido nenhum livro conservador, eu resolvi ir por esse caminho, resolvi finalmente ouvir o que o outro lado tem a dizer e tem sido uma experiência muito gratificante. E eu recomendo isso a todo mundo, para que você não fique só na sua bolha, para que você ouça, para que você interaja com pessoas que discordam de você. Eu percebo que, apesar da democratização dos meios de comunicação, as pessoas não se ouvem mais. Elas só gritam e há um desenvolvimento que eu acho muito perturbador. Se coloca, por exemplo, essa pessoa que discorda de mim não tem apenas ideias equivocadas, é uma pessoa mal caráter. Daí a gente ouve frases do tipo, ah, não tem diálogo com o fascista, ah, esse daí é um comunista, não adianta nem falar com ele. Eu acho isso realmente assustador. Acho que se a gente não trabalhar a escuta e o diálogo, a humanidade vai para o buraco. Eu creio que nós devemos conversar com todos, não creio que exista isso de não há diálogo com o fascista, ou não há diálogo com o feminista, ou não há diálogo com o x ou o y. Deve haver diálogo com todo mundo. Nós devemos ter humildade para ouvir a opinião do outro. E principalmente para não fazer um julgamento de caráter desse outro em relação às coisas que ele acredita. Eu creio que, pelo menos a maioria das pessoas que se envolve com política, com determinadas ideologias ou direitos humanos, todos queremos que a humanidade vá para frente. Só que nós temos divergências em relação aos modos de se conseguir isso e ao que será realmente um progresso. Mas hoje em dia tem havido muito essa tendência de que se a pessoa tem opiniões x ou y, como eu disse, ela não apenas está equivocada, mas isso é uma demonstração de mau caratismo. E eu acho esse desenvolvimento muito problemático. Creio também que muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que o outro pensa, mas a gente não sabe porque a gente não ouve e porque a gente não lê. Eu achava que eu sabia o que os conservadores pensavam, eu achava que eu sabia quais eram os argumentos, e agora que eu tenho começado a ler livros dessa vertente, e ver vídeos, documentários, etc., eu vi que eu achava que eu sabia, mas na verdade não sabia. E eu sei que isso vale para várias outras pessoas. Eu resolvi trazer essa reflexão no Natal, porque o Natal é um período de confraternização, e infelizmente é um período também em que existem muitas brigas entre os parentes, começam as discussões de política, de religião, etc. E veja bem, não estou dizendo para você não discutir. Muito pelo contrário, discuta. Mas além de falar, por favor, ouça. Ouça, leia, e seja sempre disposto a dialogar. Eu creio que fugir do diálogo não vai acrescentar nada para ninguém. Eu acho que devemos dialogar com todos, independentemente de suas opiniões. Eu não sou a favor de censura ou queima de livros, independentemente de quais livros sejam, por mais hedionos que sejam. Eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para conseguir dialogar com todos os setores da sociedade. E se existe algo que nós repudiamos, nós temos que dialogar com isso. Nós temos que mostrar através de argumentos lógicos por que aquilo não é bom. Mas eu recomendo, eu espero, eu torço para que a gente não ataque a dignidade humana por trás daquelas ideias. Porque sempre que isso acontece, os resultados não são bons para ninguém. Então, nesse Natal, eu recomendo sim que você discuta, que você troque ideias, mas que você respeite a dignidade do outro, que você respeite as ideias do outro, o que não quer dizer necessariamente que você vai concordar, mas não taxe ninguém de mau caráter fascista, o que quer que seja, porque a pessoa discorda de você. Procure entender os argumentos, procure entender de uma forma empática por que a pessoa chegou a essa conclusão, e se você achar que isso está equivocado, discorde, apresente argumentos, mas não grite, não silencie o outro, porque só com a troca de ideias, só com respeito pela dignidade do outro, é que a gente vai para frente. Certo? Essa é a minha reflexão aqui para o Natal, e também para os outros dias, isso não vale só para o Natal, mas eu pensei, Natal é essa época que geralmente tem muitas discussões, muitas brigas em família, então achei conveniente postar esse vídeo agora no Natal. Eu espero que você não tenha tido problemas na ceia, hoje ainda é Natal, você ainda tem a oportunidade de confraternizar com seus familiares, e discutir também, mas como eu disse, respeitando um ao outro. Em relação ao canal, eu vou continuar trazendo livros polêmicos, livros que vão ofender muita gente, mas eu acho que a gente está aqui para isso, acho que os livros têm esse papel de incomodar, de fazer a gente rever conceitos, e se eles não fazem isso, não são bons livros. Então, se você está esperando um canal só de lacração, ou um canal só de imitada, eu sinto muito que desapontar, mas esse vai ser um canal onde a gente vai trazer ideias polêmicas, livros controversos, de várias vertentes. Tá bom? Se você curte esse debate de ideias, você pode se inscrever aqui no canal, você pode dar o joinha nesse vídeo, compartilhar, não esquece de ativar o sininho, assim você fica sabendo como tem vídeo novo. Certo? E esse foi meu pensamento para hoje, me digam aqui abaixo o que vocês acharam, eu desejo a todos um Feliz Natal, ainda é Natal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e obrigada pela sua atenção.